Eu chamei a Vanessa aqui pra gente fazer um bate-papo Coisas que eu quero saber dela assim mesmo E que eu tava pensando, analisando as coisas E eu quero... tem perguntas Tá preparada? Alisando as coisas Tá preparada? Não Tá, sim Vamos pra primeira pergunta Ó, o meu canal não tem tantos cortes que nem o seu Eita Tem certeza? Primeira pergunta O que que você hoje, assim Vê na vida cristã Que antigamente você Você pensava assim Nossa, eu nunca vou fazer isso Como é que... Sabe assim quando você vê Nossa, a pessoa falando alguma coisa Ou fazendo alguma coisa E você acha assim Nossa, eu nunca vou fazer isso Relacionado à vida cristã Não, nunca julguei, não Nunca? Não, nunca julguei Eu achava estranho muita coisa, assim De pregação Ai, tá pregando gritando Mas eu nunca fui de julgar Que aquela pessoa Ela não tava sentindo algo Nunca, nunca fui Sempre fui muito tranquila, sabe? Quando foi que você sentiu, assim Esse despertar, assim Esse tocar especial de Deus Pra começar a buscar mais Quanto que foi, assim Que deu um... Sabe, aquele estalo em você Assim, de Nossa, eu quero buscar a Deus agora Aquela vontade Eu acho que Quando a minha mãe se batizou Ela tava grávida de mim Então eu sempre cresci na igreja Aí teve uma fase, assim Que minha mãe se curou do meu pai E na minha adolescência A gente tava um pouco, assim Eu fiquei... Eu me perguntava muito Sobre... Mas eu nunca tive dúvida De que Deus existia Eu nunca tive dúvida sobre nada Nada do que eu tinha aprendido Todos esses anos Na minha vida inteira E aqui A gente, depois da pandemia Tive a Ágata Eu comecei a sentir Essa vontade de... De querer entender O porquê de muita coisa Que eu ouvia Ou que... Não sei, assim Eu ouvia uma pregação E falava sobre Ana E eu ficava Quem é Ana? Isso porque eu cresci dentro da igreja E eu não sabia história Versículo nenhum Não sabia de cor nenhum versículo Eu não entendia Não... Não... Não sabia quem era Pedro Quem era José Quem era... Ninguém da Bíblia Eu só sabia que aquilo era verdade Eu não tinha essa dúvida nenhuma Até teve uma época Que o Osmar começou a fazer muita pergunta E ele fazia pra minha mãe Uhum E... Ele falou assim Mas você não tem dúvida? Aí eu não Nunca tive dúvida nenhuma De que Deus existe De nada Só que ele tava querendo buscar Não... Ele tava querendo entender Muita coisa E na época eu tava tipo Como que você tem dúvida Que Deus existe? É óbvio Não faz sentido E aí eu comecei a ter Essas dúvidas Essas coisas assim Dentro de mim Foi quando minha mãe Mandou uma Bíblia De presente pra mim E no que ela mandou É a Bíblia Anote Pra quem não conhece E quando ela mandou Uma menina mandou assim Vanessa Essa Bíblia Você pode desenhar Nela Aí eu Desenhar na Bíblia Gente Como assim? E eu comecei a buscar Desenhos Aí eu coloquei lá Bíblia Anote Começa a aparecer um monte De ilustração E eu comecei a fazer Eu falei Ah Vou desenhar Vou fazer Achei bonitinho esse desenho Acho que eu sei fazer E comecei a fazer No que eu fazia os desenhos Eu falava Mas isso tá escrito na Bíblia E aí eu ia lá no versículo E falava Tá escrito na Bíblia Tipo uma frase A frase de Acho que é de Pedro Não sei se é Paulo O que ele fala É O morrer é pra Como é que é? Morrer Viver é pra E o morrer é pra Cristo Morrer é lucro Isso Alguma coisa assim Viver é pra Cristo E morrer é lucro Morrer é lucro E aí eu lembro Gente Mas isso tá na Bíblia E eu achava Muita coisa Que eu comecei a escrever E eu Gente Isso tá na Bíblia Era coisa que Tipo de frases De coisinhas assim Que eu lia aleatórias Na minha vida E tava na Bíblia E tava na Bíblia Aí eu Gente não é possível Isso aqui tá na Bíblia Tá na Bíblia E aí eu comecei a falar Não Eu preciso entender E quanto mais você busca Mais E quanto mais eu fui fazendo Mais eu fui querendo E aí eu comecei a ler O livro de Mateus inteiro Comecei Aquela fome Aquela sede Que a gente tem De buscar De querer saber E a gente tava passando Por um período Na nossa vida Muito assim A gente não tava Estável Não sei se essa é a palavra Mas a gente tava Tipo muito turbulento Assim Era um momento Que você não sabia A gente não sabia Qual passo dar adiante A gente tava Tipo muito perdida Muito assim Tudo Em vários sentidos Da nossa vida Tudo E quanto mais eu buscava Mais a gente se perdia E mais eu tava ali buscando E foi quando eu parei De postar vídeo no canal Foi quando eu parei De aparecer muito Porque eu queria buscar Buscar Deus Eu queria Eu queria entender E a gente tava passando Por muita coisa E eu tava deixando A minha vida Pra buscar Deus E ele ia honrando E coisas iam acontecendo E ele ia honrando Honrando E sem eu postar vídeo No canal Deus supria As nossas necessidades Sabe Porque o canal era O meu trabalho É o meu trabalho Não sei se ainda Então Na época Parece que Eu sinto que Deus Ele tava Me mostrando Quem ele era Pra que eu pudesse De alguma forma Mostrar pras pessoas Que o Deus Que eu conheci Sabe quando você Tá na escola Você tá aprendendo Sim Você começa Você aprende Tudo pra depois você Passar Tipo Passar com meus filhos E nisso E eu sempre tinha Deus Não me deixe esquecer Do que eu tô passando hoje Não me deixe esquecer Do que eu tô passando hoje E o Osmar Ele passava por muita coisa O nosso casamento Passava por muita coisa Tudo 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 O Miguel Tudo Tudo Mas tudo Você via A mão de Deus Não Passava por muita turbulência Isso E é o processo Que a gente fala Nossa O processo E no processo Lembra Não sei se eu vou deixar isso Mas quando você me chamou pra lá Eu falei assim Se fosse em outro momento Eu não iria fazer Eu não iria nem abrir a sua mensagem Se fosse em outro momento E foi no dia seguinte Você falou assim Eu te vejo muito Você falou uma palavra em inglês ainda Que é muito cansada Eu tive que ir procurando o tradutor Não Você falou muito Sobrecarregada Overwhelmed Eu não sei Você falou Sobrecarregada E eu tava me sentindo assim Só que Eu sabia que uma hora ia passar Uma hora E as coisas foram se encaixando Foi se encaixando A todo momento Eu buscando Buscando E as coisas foram Entrando na linha Parece que Deus Ele foi transformando Ele transformou os meus filhos Ele transformou o meu casamento Minha casa Tudo 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 que eu pedi Ele transformou E parece que ele foi Parece que foi podando Sabe Tirando que era ruim E ele mudou tanto os maiores Você não tem noção Mudou muito 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 E teve até uma pergunta No Instagram Que a menina me fez E eu lembro que eu respondi assim Eu vejo os milagres Eu comecei a ver milagres Dentro da minha casa Porque Muita coisa mudou Muita coisa E É muito engraçado Que tipo assim Quando eu comecei A acompanhar a Vanessa Assim Eu tava numa fase Eu tava assim Eu tava meio Muito Nem você falou Do processo Eu tava num processo E eu falei assim Deus Mas como Que eu tô Seu tá me mandando Orar por fulana Por ciclana Colocando Se eu tô precisando Sabe aquela coisa Tipo Eu tô tão quebrada Eu tava tão quebrada Assim Eu tô tão quebrada E tipo Mas É incrível Assim Parece que Aquele dia Que eu te mandei a mensagem Pra gente começar A fazer a live Você aceitar A gente começar Você Sem saber Você meio que Me puxou pro meu lado Que eu já tinha perdido Eu te falei isso Então Parece que Deus começa Ele não une pessoas Ele une propósitos Sabe E E é engraçado Você tava falando aí Eu não sei gente Eu sei que vocês Estão assistindo também Vão ter provavelmente A mesma impressão que eu Mas eu consigo sentar aqui E ficar escutando você Pregar por horas Porque pra mim É uma pregação Eu até esqueci Que era um bate-papo De pergunta Eu tô aqui Estou esperando Pra gravar um vídeo De 20 segundos Não É porque a gente fez Um vídeo de chamado Pro nosso discipulado Mas assim Gente Eu consigo assim Essa conversa Que a gente tá tendo Assim agora Aqui na câmera Eu tô nervosa Eu tô ficando nervosa A gente não tem todos os dias Assim sobre alguma coisa Todo dia tipo assim Nossa amiga Eu tava orando Nossa amiga Deus me mostrou isso Nossa tava isso E isso é muito legal Então assim Eu consigo Literalmente ver você Assim No mesmo jeito que você tava falando aí É como se você estivesse Literalmente pregando Assim pra uma multidão Eu consigo ver isso Fica nervosa Não Eu tô falando sério Mas não porque É uma coisa assim Uma coisa forçada Uma coisa de tipo Nossa eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Porque se não Não gente É quando você fala de Deus Por amor Assim Quando você começa A ser transformado E você quer compartilhar O que Deus tem feito Na sua vida Na vida da sua família Mas por um amor Uma gratidão ao Senhor Sabe Então eu consigo ver isso Assim Então eu acho isso Então você tava falando Que eu tava Gente que legal Assim quando ela estiver pregando Eu vou estar lá Na primeira fila E eu acho que Eu vou estar lá Você tá muito doida Eu vou estar lá Assim ó Tipo Eu gosto Porque eu aprendo muito É uma troca Eu aprendo muito Eu até esqueci Eu até parei de olhar Eu tava assim Gente essa parte Ela não tinha só lá Vou passar pra próxima cela Tá agora a gente vai Pra próxima pergunta Se você pudesse conhecer Assim Se você pudesse não né Quando você Quando a gente for pro céu Quem que você tem Mais curiosidade de conhecer Tirando Jesus Porque Jesus eu já sei Assim Que né Alguém da Bíblia Quem você tem Eu queria conhecer Esther Eu gosto muito Do livro de Esther Eu também Ai tem tantos Davi Eu queria muito conhecer Davi Davi é uma história assim Jó Nossa Jó Jó Eu acho Olha Gente se vocês não conhecem A história de Jó Jó É Deus permitiu Né Que o diabo Tocasse em tudo dele Porque o diabo Fala assim Ah ele só te adora Porque ele tem isso Ai Deus Então pode tirar Né Perdeu os filhos Ele perdeu tudo gente Tudo E ele né Ficou firme em Deus Mas se você ler assim O livro de Jó Você vai ver que ele tem momentos Que ele tá muito desesperado Muito Vai ter momentos que É meio de rebeldia assim né É Pra perceber Uma rebeldia em Jó Mas ele Tava com Deus Tanto que no final Deus restitui né E tudo ele fala com Deus né Tudo Ele não fala de Deus Pra outros Ele fala com Deus Imagina Ele fala direto com Deus Imagina Ele só fala direto com Deus Não é que eu não era Porque era assim Eu achei É Tá Agora pra finalizar Eu vou te falar Uma palavra Uma palavra E você vai Me falar a primeira coisa Que vem na sua cabeça Com essa palavra Tá Pode ser uma frase Pode ser Tá Família Minha base Filhos Filhos é Ponto fraco Ponto fraco Exatamente isso Marido Marido Parceiro Deus Tudo A vida A vida Todos os dias Tentando seguir a Deus O que que isso Pra você Quando você pensa assim Nossa eu quero seguir a Deus Todos os dias da minha vida Eu não quero seguir a Deus Pelo que ele tem feito Quero seguir a Deus Pelo que ele é Pelo relacionamento Pelo que eu sinto Quando eu Tenho ele Perto de mim Entendeu Um sonho Um sonho Um sonho assim Um sonho Um sonho que você possa compartilhar Claro Não aqueles sonhos Que a gente convence Que a gente anota e ora Tá gente Um sonho Acho que todo mundo sabe Que é Ir pro Brasil Ver a minha mãe Minha avó No nome de Jesus E se você pudesse Se você pudesse dar uma dica Pra todas as pessoas que te assistem Assim que Olham você conversar de Deus Que sabe assim Que elas veem Mas elas Às vezes não tem coragem Quando eu falo coragem Gente Porque No meu coração Assim eu sinto que às vezes A gente sabe O que que é certo A gente sabe Que Deus existe Mas a gente tenta Sabe Ah se eu não olhar Não existe Tipo assim A pessoa fica A partir do momento Que eu falar Que eu sei Que Deus Eu vou ter que viver De acordo com aquilo E eu não quero Quero viver da minha forma Então qual é Um conselho Que você dá Pra essas pessoas Que querem Mas ao mesmo tempo Ainda tão assim Colocando a mão Pra não olhar Eu acho que quem coloca A mão assim É porque não tá preparado Muitas situações Que ela tá vivendo agora Talvez por ter A situação que ela tá vivendo Não Não faz ela A Como é que é a palavra Esqueci Mas ela Meu Deus Esqueci a palavra Que fala Que a pessoa Não convém Ah ok Não convém ela A seguir o caminho de Deus É Só que se ela For chamada Não tem opção Não tem gente Deus ele não deixa Um filho dele muito longe Ou é pelo amor Ou é pela dor E quando eu falo isso Não é pra gente ter medo Tá gente Mas é porque realmente Deus quer que a gente Viva a vida eterna Isso aqui é passageiro Isso aqui rapidinho acaba Eu tava conversando Com uma amiga E ela fala assim As vezes as pessoas Elas tem medo Do diabo Elas tem medo dele Só que Ela não para pra pensar Que Deus faz justiça Nossa Ela acha que Deus É só A bondade Deus é só Deus é justo E tem medo Do diabo Não tem medo de Deus Não Como assim Ela não tem medo Do que Deus tá vendo Ah eu tô fazendo Mas O inimigo não vai ver Mas Deus tá vendo Não adianta A gente não tem como Como enganar É Deus sonda nosso coração Deus vê Assim Tudo que a gente É pensamento É sentimento É tudo Então não tem como A gente enganar Deus Não tem como A gente pode até Por um tempo Enganar as pessoas A gente é limitado Mas Não tem nada Isso é bíblico Não tem nada oculto Que não venha a ser revelado Então assim Mantenha em Deus E tome a decisão De servir a Deus Eu creio que assim Servir a Deus Seguir a Deus Não é um sentimento Tipo cena foda Tipo Ah eu já estou sentindo Não é uma decisão Nossa que legal Quero viver de acordo com Deus É uma decisão Gente Que a gente tem que tomar Todos os dias Porque quando as coisas Ficam difíceis Você vai deixar Levar pelo sentimento Não tem como É a decisão É que nem casamento Quando tá difícil ali Você vai pelo seu sentimento Na hora Que às vezes é raiva Tinha um primo meu Que falava assim Isso aí Fica aí No casa Só que quando acabar o feijão O amor acaba Ele falava desse jeito E eu passei por tanta coisa Cozumel Você não tem noção A gente chegou a parar Num posto de gasolina E da moedinha Contada a dois reais Pra colocar a gasolina No carro A gente voltou pra casa Nossa E aí eu falo Viu Acabou meu feijão Mas tô aqui Vamos fazer um vídeo Depois disso Tipo Top 5 testemunhos Vamos fazer tipo De uns top 5 testemunhos Assim Desses que a gente fica Top 5 5 testemunhos Barra aprovações Barra sobrevivemos Mas na época Eu nem me sentia Mas agora Deus te traz na memória Sim Traz muita coisa na memória Então a gente é uma decisão Servir a Deus é que nem isso Quando você tá brigando ali Com seu marido Com a sua esposa Que você tá com raiva Porque a gente é humano Você fala Ai que saco Por mim agora Você vai por isso Não Você vai pelo seu sentimento Você vai pela decisão O compromisso que você fez Perante a Deus Ai amiga É muito fofa Mas que doida Gente É do mesmo jeito Pessoalmente Que é por vídeo É a mesma coisa Às vezes ela fica falando E fica assim Colocando um potinho Para que eu tenho Para Gente Mas é isso Ó O meu canal não tem cortes Como o dela O dela a gente vai conversando Vai rindo E ela edita Eu vou falando Não vou deixar Aqui é assim ó Sai o primeiro pedacinho E o último E encaixa Então você foi Ativamente bem Amiga Eu quero agradecer a você Imagina Não só por você ter vindo aqui no canal Mas por você ser uma pessoa Que se permite ser usada Por Deus Assim Você tá Eu tenho certeza que Deus Tá te usando Para alcançar muitas vidas E eu creio que O que a gente tá plantando Assim Em oração Gente Que não é pouco Viu Madrugadas Que não é pouco Eu creio que a gente vai colher E a gente vai poder Compartilhar esses testemunhos Né Né Ai gente Então Se você gostou Não esquece De se inscrever no canal Vou deixar o link Do canal da Vanessa Aqui pra vocês Vão lá Ela tem muitos vídeos Legais Os filhos dela São maravilhosos Os são A Agatha Assim se apega E você Não pode né E é isso Eu espero que vocês gostem O canal dela é maravilhoso É um canal família É um canal que você encontra A vida A vida como ela é Gente Sem mentiras Sem nada disso Que a gente não tem paciência pra isso Os meus inscritos e eu A gente não tem paciência pra isso Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de dar um joinha De olhar o vídeo Que a gente gravou Pro canal dela E a gente se vê No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo Beijo gente